Notícias policiais. É, não tem jeito. Um homem de 41 anos, ele foi morto a facadas na madrugada deste domingo no bairro Santa Terezinha, em Manhoaçu. A suspeita do crime é a ex-companheira da vítima, deixa eu chamar o Miguel Brás, que tá com a gente aqui hoje, Miguel, pra repercutir esse derramamento de sangue em Manhoaçu, né Miguel? Boa tarde pra você, amigo. Seja bem-vindo de volta. Nico, ótima tarde pra você e para todos que estão conosco por esta última edição do Balanço Geral do mês de julho. Como já foi adiantado, esta ocorrência vem do bairro Santa Terezinha, em Manhoaçu. De acordo com a polícia militar, Vanderlei Rufino, de 41 anos, foi esfaqueado quatro vezes durante um desentendimento com a suspeita de 46 anos. O homem foi socorrido ao hospital da cidade e mesmo ferido, Nico, ele conseguiu relatar para as autoridades que a motivação da mulher o agredir seria porque ele teria negado dinheiro para ela comprar drogas, ou seja, ela pediu a ele dinheiro para comprar drogas e ele negou. Com isso, a mulher pegou uma faca e desferiu quatro golpes contra o homem. Mas a ocorrência também traz a versão da mulher. Ela contou para a PM que o suspeito teria pegado algumas peças de roupa dela e jogado na lama. Com isso, iniciou-se a discussão e ela pegou a faca para se defender. O tenente da polícia militar, Marcos Vieira, está conosco e conta mais detalhes sobre esta ocorrência. Com a identificação da autora, as outras equipes fizeram as diligências e conseguiram lograr êxito em realizar sua prisão. Ela falou, confirmou a situação e disse que não se lembrava onde havia deixado o objeto utilizado no crime. Ainda durante a diligência, a equipe policial teve conhecimento de que, infelizmente, a vítima veio a óbito. Essa autora foi presa em flagrante de delito e a ocorrência foi encerrada na delegacia. Pois é, Nico, o homem chegou a ser socorrido com vida, mas morreu durante o atendimento. Agora a polícia investiga este caso. Eu volto com você. É... confusão esquisita, né? Envolve negócio de comprar drogas ou de jogar roupa no chão no meio da lama. É, Miguel, não tem como entender-se na base do diálogo mais não, né, Miguel? Infelizmente, né? Infelizmente. É, estão me dando contas de que o ser humano está ficando difícil mexer com ele, viu? É. Obrigado, Miguel.